Bem-vindos de volta ao meu canal, mais um episódio de Hellblade, Sensor's Sacrifice. Hoje é episódio 4, a gente vai, se não me engano, lutar contra o Valraven. Se vocês se lembram, é aquele cara do fundo. O cabeça de couro. Bom, sumiu. Aparentemente ainda não vai ser a final boss fight, mas ali tem um portão pra abrir já, certo? Vamos lá aí primeiro. E já ativa as pistas. Vai ter um portal ali. Vocês dois viram a escuridão, vocês podem lutar juntos. Bom, a gente tem que achar um lugar, assim, eu preciso chegar lá em cima, né? Um dos dois lados. Então vamos pensar. Aqui tem esse carro, opa, aqui tem. Então, nas minhas leituras sobre mitologia, eu descobri algumas coisas sobre o Valraven. E assim, de acordo com a mitologia dinamarquesa, Valraven era uma vez um corvo normal. Mas, durante uma batalha, ou após uma batalha, melhor dizer, ele acabou comendo o coração de um rei. Ou de um... vai. Alguém importante. Aí ele foi mal de suado. Eu vou te contar o teu nome de um homem chamado Finden. O Northman capturou Finden's irmão e sua irmãs, e sua irmãs pediu para o seu rei. Mas eles pegam o seu rei, colocam o seu rei, colocam o seu rei, e levam o seu rei e a noite sem comida ou água. Aí eles deixaram ele. Eu não sei por que. Após o rei, sua irmãs inimiga em Arran set fire para o seu rei. Ele foi morto, mas o irmão foi morto, mas ele escapou com sorrow em seu rei. Ele foi morto, mas o rei, levou o rei. E levou o rei, levou o rei, e levou o rei, e levou o rei. Mas quando ele foi lá, eles me derriam, e levou o rei, e levou o rei, e levou o rei, e levou o rei. E levou o rei, levou o rei. E levou o rei, levou o rei. E levou o rei, e levou o rei. Ele foi o rei. E levou o rei. que dia, mas de um dia, um novo homem se levantou, e o Druth foi nascido. Druth, o homem que eu sou agora. E que o Finden nunca set o olho no seu irmão de sua irmã, eu, Druth, tem encontrado você, Senua. Eu gostaria que ele pudesse ter visto o meu irmão antes desses tempos escuros. Então, Druth é o cara que está falando com a Senua. E ele foi traído e entregue para os homens, para os nórdicos, né? Então, vamos voltar para cá. Tá, nós temos isso. Fazer alguma coisa? Bom, aí geralmente, quando eles fazem isso, é porque... Vai rolar... Uma outra ilusão. Então, vamos voltar para cá. Então, Valraven, ele era um corvo normal, que comeu o coração de um rei, e foi maldiçoado por isso, e por isso ele virou uma espécie de meio-corvo, meio-homem. E ele só podia ser corvo à noite. E outra coisa, que ele também tinha, ele ganhava conhecimento comendo os cadáveres das pessoas que morriam em campos de batalha. E uma maneira dele voltar a ter a forma humana, seria ele comer o coração de uma criança. Então, ele sempre procura crianças. Acho que essa é a parte da história que eles contavam para crianças pequenas, para elas não saírem de casa, né? Eu não testei a abertura da porta ali. A gente fez aquele monte de coisa, mas eu não testei o resto. A gente fez aquele monte de coisa, mas eu não testei o resto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Tem mais um caminho aqui? Ah, eu acho que aqui vai alinhar tudo. Vai dar ruim isso. Mas vertigem deu... pra caramba! Opa! Vamos lá. Faltar um símbolo para encaixar aqui, né? Bom, isso aqui foi fácil, achei que seria difícil. I'm still here, are you too? Where are we? I remember. It didn't end well in the wilds, it never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, it strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper, dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. Help me. But there, in the darkness, Senua. She remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua. Take my iron mirror. Look into it, for it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus. 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 I see you. I see you now. You led me to the wilds. You trapped me there. I see you from the way. Go. I see you. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estamos quase lá, estamos quase lá gente Volta pouco A mirror, a mirror A mirror, a mirror Stop them A mirror I never beat you in the wilds, did I? It was an illusion, but not this time! I can't do it! That's it! A marca de Valravan. Uma das caixas para a gate de Helheim. Tenha-la em seu coração. Com toda batalha, a escura cresce mais forte. Toda vitória traz ela mais perto da derrota. Não é verdade, não é? Não é verdade, em aquelas novas 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 novas. Há momentos que ela considera... ...letting go. Se não fosse por Druth, uma chance de encontrar novas novas novas. Ela não tinha ouvido o seu histórico de Northman. E não tinha essa chance de encontrar Dillion Sol. Estou vindo. Estelaide. E ganhamos uma conquista. Vamos ver... E nós destra... Acho que completamos a missão, ou a parte da história, do Valravan. Vamos ver... Vamos ver até onde isso aqui vai agora. Bom... Fechamos, abrimos o portão do Valravan. Esse é o portão que a gente começou essa parte aqui, né? Eu acho que essa parte agora está concluída. E daí nós vamos agora para os gigantes do fogo. Enfim, mas por hoje é isso. Foi muito legal. Foi... Não vou dizer que foi fácil, mas foi mais fácil do que a gente esperava. Eu acho que estou ficando talvez um pouquinho melhor nesse jogo aqui. Também eu mudei alguns controles de lugar, né? O negócio de defesa estava num control esquerdo que estava muito esquisito. Eu passei para o mouse. Né? Então ficou mais fácil fazer as defesas agora também. Mas é isso, cara. Olha, a história é incrível. Estou adorando a história, a mitologia. Muito complexo. Né? É... Mas enfim, acho que tem muita coisa para a gente conversar ainda sobre esse jogo. Tem muita coisa para acontecer. Eu acho que... Essa parte de puzzle foi realmente muito legal, muito interessante. Eu achei muito legal a parte que você abria os portais, fechava os portais de acordo com como você olhava através dos portais. Achei aquilo fantástico. Uma ideia muito legal. Né? E... É isso aí, cara. Até o próximo vídeo. E é isso. Falou!